A gente tá ali mais pra ser mais um causador de ping no deck. A gente até brinca falando que quem é o grande campeão do deck é o Palestrinha e o Gangplank. Nessa ali já é o turno com o Capatale de Esparpado, com o Carniceiro. Consegue causar esse dano aí já, fazendo a quest do Gangplank de 60 nível. E a gente tira o dia de aviso em mercadores clandestinos. Essa carta aqui é muito interessante. Ela rouba a carta do fundo do deck do oponente e ela vem com um desconto. Então ele acabou de roubar um drop 2, que vem custando apenas um. E eles destacam, tá? Ele tem um ali, esse B é o próximo. Ah, isso pra caramba. Não, e o interessante é que os dois decks seguem uma estratégia bem similar. Então acaba que é uma grande vantagem pra esse lote. Exatamente, os dois vêm com a mesma estratégia. Então tudo que ele rouba é muito bom pra ele também. Ele acaba botando ali na mesa o que a gente chama de Infili-Infili as Cops de Drop. Que é os Infiliadores de Pedras. Essa carta é muito perigosa. 2 mana 2 barra 3 é muito status e que ela tem impacto, né? Quando ela causa dano, mesmo que ela seja bloqueada, passa 1 pro Nexus. Então ela vai causar bastante, tem um potencial de causar 3 de dano. Se o bloqueio for dessa forma, vai aí passar 4 de dano ainda e ficar com a mesa de pé. Sim, ele vai ficar com os dois ainda em jogo. Perigoso. O Gangplank já vai dando as caras ali na telinha, mostrando que ele tá passando de nível e que se ele cair na mesa ele não vai tá pra brincadeira, não. Exato, né? Dessa vez, né, no By the White não conseguiu fazer o tiro de aviso antes do... A criatura fez uma diferença. É, ele vai mostrando um boneco já passando de nível, ele coloca o tiro primeiro e depois bota a capa atrás pra ficar com o barril ali na mesa. Porque é possível que ele compre, né? Alguma remoção, acaba comprando a chuva de disparo. A chuva de disparo, né, que é uma habilidade que vai trazer 1 de dano pra 3 alvos. A gente põe o barril, acaba dando 2 de dano pra 3 alvos. E com o efeito da carta. Acaba limpando um e deixando o outro com um de vida. É muito bicho com um de vida nessa mesa, cara. Que agonia. Qualquer coisinha mata tudo. É uma aposta, né? É muito bicho vulnerável, mas que você deixa na mesa e vai virando a bola de fervo. Exato. E dessa vez, a Vigia Amarai não acertou tão bem quanto das outras, não. É, pois é. O Falcão que traz uma carta interessante, que ela abupa o seu deck, né? Então, as duas próximas unidades que ele comprava vai vir com o marcador. Eu vou cair de novo. Mas, realmente, é uma carta que fica bem atrás em questão de poder das outras que ele trouxe até agora. Agora, o Twisted Fate aí, ele escolheu a carta vermelha, né? Um de dano a todos os inimigos e ao nexus inimigo. Esse Twisted Fate, que quem queria ter comprado agora era o Icelote, né? É, era o Céu, o Dream, né? Que vai passar um de dano a sua frente aí. É o sonho. Mesmo assim, vai passando três de dano, como eu tava falando, né? É um deck que ele é bem mais rápido mesmo. O Icelote, que tem que conseguir segurar pra, no final do jogo, conseguir fazer a estratégia dele. Você paga! O Icelote vai conseguir dar uma parada boa na estratégia do By White, né? Que ele consegue congelar a mesa. Ótima chuva de disparo. Acaba tentando a cabeça do macaco. Vai acabar com os miquinhos, né? Se um miquinho parecesse mais uma rodada, teria mais um de dano ali sendo causado. Cairia muito bem. É, aqui fica uma situação meio estranha pra Icelote, né? Seis de mana é mana de simpônia. E vai colocar ela mesmo assim. Precisa de ativadores. Ele gastou bastante carta aqui, que causa um de dano no Nexus, né? Depois que ela passa de nível. Se você causa dano ao Nexus, ela congela a mesa. E se ele não tiver ativadores, né? Formas de causar dano ao Nexus, acaba... É muito interessante. Ele literalmente bloqueia errado. Porque dessa forma, o Sergiano parte de nível, causa o dano, congela o periquitinho ali. Ele não mata o Sergiano Amarai. Se ele tivesse bloqueado o sapo primeiro, ele não teria perdido ele mesmo. Pode ser que um TF esteja pra vir aqui e daria elas por elas, né? Tem algum dano em área aqui. Então, acaba se ficando elas por elas. Não teve problema. Eu até suspeitei. Nossa, o bloco foi assim. É, não. E justamente isso, né? O ataque, ele é feito na linha, né? Então, na ordem. Uhum. Agora ali, já vai comprando cartas. Tá começando a querer virar o jogo, né? Esse tapa que a Sergiano causou foi muito forte. Vai, esse lote. Já tem um apavorador na mão. Apavorador é o navio do Gangplank, né? Ele tem o efeito de cair, compra um Gangplank. E todo dano que for causado, é causado o dobro. Então, é bem tempo. A gente tem, né? Ixalan, né? Aquelas Marauders lá do Angraphic. Também tem um efeito muito similar. Que é causar aí o dobro do dano de todas as suas fontes. Então, acho que é uma coisa que pirata gosta de fazer, né? Que é dobrar os danos quando o navio tá por perto. Exato. Dobre é bom demais, mano. Eu curto, eu sinceramente curto muito. Gosto de jogar Storm, gosto de dar aqueles ping. De vez em quando, compra uma carta. Quando sai tudo dobrado, é só alegria. Exato. E agora o By the White atacando aí. Fez aí o palestrinha. E passando o ataque pro Ice Lott. Vai ser difícil agora, hein? Porque o Sejuani aí com sobrepujar na mesa vai ficar difícil pro By the White. É, pois é. Uh, ele acabou comprando... Ele acabou comprando o The Rush, mas vai vindo aqui com o Leviathan. Sem muita história pra contar. O Leviathan, ele tem assustador. Então, fica muito estranho de bloquear ele. No ataque, ele responde a Vavorador também. O dano aqui vai ser dobrado. Então, tem que lembrar que... Olha, ela tá com 12 de dano. E é meio estranho, né? Bloquear o Leviathan, porque... Se você bloqueia pra um lado, aí o dano vem dobrado. Olha lá, o Acapulicator morre primeiro, congela a mesa, e as trocas são todas por hábito. Mas é, tirou a Sejuani da mesa, e ó, quem tem o Gangplank e o Token de ataque agora é o By the White. O jogo pode ser decidido agora. Exato, né? O Gangplank chegando aí. Acelot precisa, né? Já vai dizendo o Nick, né? Acelot, procure agora, velho. Quero ver todos os slots de Acelot que você tem aí. Porque vai precisar da Sejuani pra agora. Se não tiver, vai ter que, infelizmente, recolher e ir pra próxima. Sim. Vamos ver aí se ele vai conseguir ter alguma resposta. Pensando bastante. É, jogador vai pensando bastante ali. Porque, como você não... Aqui você fez uma jogada e passa a prioridade pro oponente. Passou a prioridade, ele pode simplesmente atacar. Então, assim que ele jogar uma carta na mesa, já é a jogada do oponente. Aconteceu o pesadelo de todo jogador de GPC Sejuani, que é jogar o Ior do Vigarista, que ele tem lealdade. Lealdade é o seguinte. Se o topo do seu deck for da mesma região que o topo, né? O topo do seu deck for da mesma região que a sua carta, você vai fazer um efeito. O efeito é rouba a carta do cara e ganha tiro de aviso. No deck do Isilote, você tem apenas quatro cartas que não são de Águas de Centina, que é as três Sejuanes e o Fielder Rush. Ou seja, ele já encontrou o Fielder Rush, já achou uma Sejuane. As outras duas cartas que são de prioridade no deck dele é a Sejuane. E ele acabou... A gente acabou de descobrir, né, que o topo do deck é a Sejuane. E acabou duplicando aí a jogada dele. Exato. É, e o... A Slot, né? Não. O... O By the White fez ajudante e passou a prioridade. Agora, batendo. Explosivo! É, ele botou o Gangplank só pra mostrar que ele também tinha o Gangplank, fazer a animaçãozinha que é bonita pra caramba. Mas dessa forma não tinha mais o que fazer, mesmo que ele defendesse com o apavorador. Aqui era GG. Uhum. É, vitória pro By the White. Exatamente, né? Vitória pro By the White. E com isso, o By the White já perde seu primeiro deck. E agora, vamos descobrir se o Serket acertou na aposta do banimento ou não. É, vamos ver. Se ele pegar o Lessin, eu acertei. Se ele pegar o Swain, aí eu errei. Mas, sinceramente, eu acho que enfrentar o Swain aqui vai ser doideira, viu, rapaziada? Se o Swain passou, vai ser uma loucura os próximos jogos. Sim, não. Inclusive, pro... É... By the White. É, pro By the White, né? O Lessin seria excelente. É, ela acabou pegando o Lessin, então tava certo, banir o Swain aí. O deck era muito perigoso. E, ó, aqui é um jogo muito louco, viu? É Espreitadores contra... Contra Lessin. O Espreitadores, esse é um deck agro muito perigoso. Que todas as unidades têm um status bem baixinho, né? Ali, dois manas, um barra dois, dá vulnerável, parece um cholé. Mas, o grande sacado desse deck é o seguinte, toda vez que você ataca, vai dar um check no top do teu deck se a carta do topo é o Espreitador ou não. Se ele for o Espreitador, você vai... Você vai ganhar um de ataque pra todos os Espreitadores. E assim, os bichos não pagam. Chega no final, a gente vai dar um abelho. As unidades, você vai comprando unidade de custo 1, unidade de custo 2, elas já vão vir bem grandes, bem avançadas no jogo. Então, tem que tomar muito cuidado. Exato. Como pode observar aí, né? O Espreitador já tá 2 de ataque. Exatamente. Vai usando ali uma das melhores cartas desse deck pra essa matchup, que é o Crescendum, que vem do Presentes do Além. Ela é uma carta 3 manas que invoca um seguidor de custo 2. E o seguidor de custo 2 que sempre vem nesse deck, né? Que você vota certinho só 2, só 1 seguidor de custo 2, que é a Olho do Dragão. Que é quando você conjura duas magias, você ganha um Dragonito, né? Que é um bichinho 2 barra 1 que vai dar uma zicada aí no ataque, né? E também trazendo cura. Então é uma carta que dá bem doido pra dar bastante de cabeça. A Prediço Cronomante é uma carta que tem uma carta que tem um efeito chamado Previsão. Vão aparecer 3 cartas aleatórias do seu deck. Você escolhe uma e ela vai pro topo do seu deck. Dessa forma, você consegue garantir o efeito de espreitador pra ter certeza que não vai dar aquela zicada. Exato. Opa! Vai bufando ali a Olho do Dragão, essa é a Lâmina Zenith. Ela tem efeito de se você tiver amanhecido, que é a primeira carta que você jogou no turno, você vai comprar outra dela. Então você usa, ganha uns estatinhos ali, protege o seu Olho do Dragão e ainda dá uma limpada no seu deck tirando a Lâmina Zenith, né? Então dessa forma ali ele consegue, então tipo, consegue proteger o bicho, que o filtro deck é o Dream. Vai usando cascata lívida pra ter certeza que vai matar essa unidade. É uma carta dois manos e dá mais um mais um pra sua unidade. E se você tiver anoitecido, ou seja, se ela foi a segunda ou a próxima carta do jogo, você acaba comprando uma carta também. Exato, né? É muito interessante o comentário do Italo aí, quem mais perde nesses jogos é o Volniterra. Falou, Italo. O quê? Uma coisa interessante que eu não tinha me atentado é que a habilidade de espreitar ela ativa quando você ataca. Isso. Independente de quem tenha atacado, né? É, isso, exatamente. Não precisa ser um espreitador que tá atacando pra fazer o efeito. Então, tudo bem você levar tipo, o aprendiz do cronomante que tem uma previsão, que às vezes você pode mandar ele pro ataque, aí o oponente acaba bloqueando ele ali, fazendo alguma troca favorável, mas você espreitou, né, mantendo os seus predadores saudáveis da mesa. A questão aqui é porque o By the White aí, com os seus dragonitos, arrumou vários bloques, né? Ele conseguiu forma boa de defender. Na mão ele tem uma isca de sangue, que é uma mana, bota uma carta pra dentro, ele coloca uma piranha pra dentro do topo do deck, e aí no próximo turno você vai comprar essa piranha, e ela é um bicho que ela cai na mesa e inicia um ataque livre. Então, é uma carta muito boa pra você conseguir atacar um turno de defesa, fazendo com que você chegue mais perto aí do... de espreitar muito dano. É... O Italo mandou o Lessin não dá mais não. Sercat, 500 dias de terror. É, o Lessin ele é complicado mesmo, tá no jogo aí, rapaz. Desde que a Riot deu uma bocadinha, ele tem aparecido como uma grande ameaça aí no lorezinho. É, eu sinto que é um deck que... que ele tem uma linha muito... ele é muito linear, né? Então a gente consegue, aí vai aparecendo mais opções e não são boas pro Lessin, mas é muito boa pra lidar com o Lessin. Então eu sinto que o Lessin tá meio que perdendo força nesse... nesse período aí, ó. Aí vai comprando as piranhas, né, que eu tinha comentado. É, um, dois manas que entra na mesa e ataca, então você vai conseguir fazer o espreitar no... no clube de defesa. Opa! Vai chegar no homem aí, ó o perigo. É, xaô! Falta um, hein? Falta um, ó esse pé. Uh, ele acabou espre... fazendo uma espreitada especial. deu um choquinho no final, esse choque mostra que é o... é o espreitada de uma Rek'Sai. Quando dá esse raiozinho, mostra que o topo do deck é uma Rek'Sai. O inimigo sabe, e o Iceplot também sabe, mostra pelos dois. e a Rek'Sai tem feito que é o seguinte, quando ela ataca e ela tem mais do que 10 de poder, ela passa de nível e dá sobrepujar e, desculpa te falar, 70 is, rapaziada, que é muita coisa mesmo. E ela vai criar três espreitadores na mão. o espirito do tracão de repente que era, é, dá muito chato de um deck tão agressivo. Daí, se ele é assim completamente flipado, ainda não tem sobrepujar, mas ele vai conseguir remover e, com certeza, um desses espreitadores chatinhos. vai partindo para o ataque sem o sobrepujar? sem o sobrepujar. Vai indo mesmo ali para conseguir remover, olha, o deck 8 barra 6 é muito chato de um cara, então já vai conseguindo limpar ali sem mais problemas. E o engraçado é, né, o Iceplot você jogou com o deck agressor, mas quem está sendo agredido aqui está sendo o próprio espreitadores, né? Tem opções aqui agora. Se bota uma Rek'Sai, pode ser bom, o grande problema é que se ela toma um atordoar, já era. O Peixe Jaula, que é o 8 Manas, eu acho que é uma das melhores opções aqui. Quando ele cai na mesa, ele faz com que todos os espreitadores ataquem. E é isso que é a escolha. Cada um ataca, foram dois no Lessin, e isso pode ser, isso quer dizer que até se o Lessin tiver um, como ele tem barreira, ele acaba morrendo. Vai usando a limitação profunda para ver se encontra a resposta. Tá pensando aí, né? Tem que tentar, tem que correr atrás, do prejuízo. Segurou muito bem até agora, mas isso aqui pode simbolizar um final. Tem que conseguir achar aí uma proteção para esse Lessin. É, a negação, aqui é tudo, aqui é tudo, eu não tô, peraí, eu não acho que, ah, ela lida porque ela tira os status ali, só que, não, tá certa, dessa forma ele consegue manter o Lessin vivo, né? porque vai causar o set de dano na barreira e depois ele fez a ordem certinha, né? Aí mantém o homem vivo, machucou um pouquinho ali, mas aquilo ainda é nada para o Lessin. Ficou confuso, né? Essas linhas aí são bem confusas. mas o ataque tá difícil de parar isso aqui. Ele não vai tacando com o Tubarino. Na verdade, esse 7 e 4 ele ganha sobrepujar se ele bater mais do que 8. Ele ganha escudo de feitiço, sobrepujar e ele deu vulnerável para o Lessin. Aí você tá começando a ficar apertado aqui para o Lessin. Tá escolhendo ali aonde que ele vai usar. Ele pode bater aqui mesmo porque os outros bichos não tem tanta vida para tancar o sobrepujar lá. Olha que tanto de palavra-chave, velho. Me fala, Riot, por que deve estar certo, Riot? É muita força. Exato. Aí ele foi para a gula, acabou, se ele não tiver forma de achar aí, ó, uma remoção para esse Lessin, acabou. Ele não comprou nada que remova o Lessin. Vai dar o sobrepujar. Se ele conseguir fazer o Lessin bater 7, é letal. E para ele bater 7, ele precisa de mais 2 de dano. Lessin está batendo 5 por enquanto, ameaçando aí 10 pontos de dano. Exato. O Ítalo mandou quanto não é farinha o olho, esse deck fica para sempre no mapa. É, ele conseguiu mais 3 de dano, ele vai bater 8 agora, isso aqui é letal, com certeza. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai.